Olá pessoal, sejam bem-vindos. Acabei de chegar de viagem. Olha o tanto de bagagem. Gente, eu não filmei. Olha, hiper cansada. Acabei de chegar. Lar, doce lar. Que delícia chegar em casa. Muito bom. E agora eu vou mostrar pra vocês a alegria da Charlotte há 30 dias sem ver minha cachorrinha. Eu não filmei a despedida porque vocês imaginam que foi um chororô daqueles. Então não deu pra filmar, cancelei, não filmei nada da despedida. Vocês já imaginam um porquê, né? Agora vai soltar a Charlotte e ela vai vir. Vamos ver como ela vai me receber. Vem, bebê. Meu amor, meu amor. Ah, que delícia. Como ela tá linda. Como ela tá fofa. Olha esse lacinho. Mas tá muito linda. A carinha. A carinha desse menino. Ah, que delícia. Ai, que delícia. Mãe, você é uma linda. Ela tava sozinha. Agora, a mamãe tá aqui, tá bom? Hum, muito chora, mamãe. A alegria dela. Gente, deixa muito like. Um beijo carinhoso. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe. Te guarde. Te livre de toda uma honra. Agora é a hora de tomar uma ducha e descansar. Beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.